Fotos de dois OVNIs feitas por um submarino nos anos 70. Hoje você vai conhecer um caso bem antigo. Vai ver as fotos dos OVNIs feitas por um submarino nos anos 70. A série de fotos liberadas por um site ufológico ganharam destaque após serem também publicadas em uma revista francesa que trata do assunto, além de outros mistérios. O site The Black Vault tornou públicas fotos, que seriam fotografias oficiais da Marinha dos Estados Unidos, obtidas por um submarino por meio de uma câmera acoplada a um periscópio na embarcação. Elas mostram uma série de sequências que, ao que tudo indica, são duas sequências distintas de OVNIs, bem diferentes. Eles parecem sair ou entrar no mar. As fotos teriam sido obtidas em 1971 pelo submarino da USS Trapping, quando este fazia manobras militares no Mar Norte. Essa linha em forma de cruz é padrão nos periscópios e permite obter medições. A suposta nave desta foto é uma nave gigante triangular, o que poderia ter correlação com o famoso caso das luzes Fênix. A revista francesa teria obtido as fotografias com um informante que, temendo retaliação, preferiu ficar aí no anonimato. Note os grampos nesta imagem. É da revista francesa, mas temos ela sem a marcação dos grampos. As fotos mostram claramente dois ufos a partir de diferentes ângulos e, finalmente, um par de fotos dele entrando ou, como eu já havia dito, saindo do mar. Com as fotos em mãos, os pesquisadores do Breck Vault foram atrás de pesquisar o caso. Eles apuraram que realmente o submarino referido estava em operação no lugar exato onde o informante disse naquela época. O comandante era exatamente a pessoa informada. Assim, os pesquisadores foram atrás do comandante. Segundo Breck, o almirante se mostrou evasivo e afirmou que ele só tinha visto um iceberg, porém estaria disposto a dar uma olhadinha nas fotos. De acordo com o que Breck apurou, o submarino encontrou as naves por acidente durante uma operação militar e científica conjunta de rotina. Foi um operador chamado John que inicialmente avistou o objeto com o periscópio e deu o alerta. Como se sabe até o nome oficial, o caso parece bem mais ancorado que casos mais genéricos de OVNIs. Até o momento, sabe-se apenas que essas coisas não eram uma nave terrestre. Mas não há explicações para dois OVNIs diferentes. Não se sabe se são dois encontros diferentes, o que seria altamente improvável, ou se estava ocorrendo uma operação ufológica com mais de uma nave e o submarino estava no lugar exato, na hora exata, por pura sorte. Há uma série de anotações no top secret nas fotos, indicando que elas podem ter sido roubadas de um arquivo oficial ou extraviadas, já em papel e não em negativos. No canto superior esquerdo há um texto que diz, fotografia oficial não é para ser liberada, CT. No canto inferior direito vem, divulgação não autorizada do assunto, certificado de segurança SSN 674, sanção penal. Estaremos falando de naves charuto? Seria então um alvo militar? Uma das hipótesias levantadas é que o OVNI poderia ser um alvo militar. De fato, a Marinha dos Estados Unidos utilizou balões em exercícios de guerra, e os balões tinham este formato charuto. Como podemos ver, existiam esses balões, principalmente usados pela Marinha Inglesa. Mas há um problema com esta possibilidade. Balões não afundam, balões não entram no mar e levantam tanta água, e também balões daquela época não continham luzes. Além disso, um balão seria facilmente lembrado pelo comandante. O submarino estava em operação de pesquisa, e não em manobra de guerra, o que torna o balão-alvo algo improvável. Assim, levando tudo isso em conta, acho frágil a hipótese do balão. Uma das coisas que se pode notar nessa sequência de fotos é que parecem ter sido reveladas em dois blocos, por laboratórios diferentes. Talvez seja um procedimento de segurança, talvez simplesmente uma parte da ação daquele dia foi feita em um rolo de filme, e o restante em outro. Já que em 1971, as fotos eram somente em filme. Se você pesquisar por este assunto e outros, sempre vai achar aqui na internet as mais variadas explicações. Mas é você quem decide se isso é verdade ou mentira. Eu sou Cael Oliveira e agradeço a você por ter assistido mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.